muito bom dia pessoal bom dia bom dia bom dia vamos lá para mais um vídeo aqui hoje de analogia literalmente que dia maravilhoso bom dia bom dia saindo aqui estava até indo em direção aqui eu já estou sozinho bicicleta revisada lubrificada cera na corrente hoje promete vamos lá porque hoje tem bastante pedal pela frente e me fez em função até de pensar nos pedais aí para frente o que eu estou querendo já que a competição do ano passado eu ia disputar de mountain bike não vai ter mais que era o big biker uma competição aqui perto de em Santo Antônio do Pinhal pertinho aqui de Itabaté essa competição não vai haver mais e aí a gente acaba ficando sem vamos ver perspectiva no mínimo né e aí o que eu quero dizer com isso a gente não estabelece novas metas salvo repetir os treinos né e o que quer dizer isso repetir os treinos para mim na bike está sendo como simplesmente cumprir o meu dia a dia do meu negócio e não dá para ser assim a gente precisa ter estratégia e aí não adianta falar tem gente que não sabe a diferença entre estratégia e planejamento depois eu vou explicar para vocês mas a gente tem que ter uma estratégia mesmo detalhada saber para onde a gente vai o que que a gente quer alcançar e principalmente não é só aquele aquela balela de ter meta não precisa ter meta smart não sei que legal esse conceito é legal também bom dia bom dia mas além de ter meta smart que é super válido a gente tem que ter projeção de meta bom dia bom dia e aí é que as coisas mudam de figura quando a gente projeta a gente emana para o universo não só em termos de energia vamos dizer assim mas a gente se compromete com a gente mesmo a gente fala para o mundo e procura cumprir porque já que a gente está colocando metas é bom a gente está colocando metas é bom a gente comunicá-las com as pessoas com os colaboradores com os parceiros enfim com aqueles com os quais a gente quer atingi-las e aí o nível de comprometimento muda além de nós mesmo se realmente foram se a gente for comprometido a gente vai ter que cumprir meta então eu quero falar para você está me assistindo aí me ouvindo hoje exatamente sobre isso a importância da estratégia e da projeção das metas tanto na bike quanto no seu negócio vamos lá vou fazer umas imagens e eu já volto para a gente falar sobre isso aí muito bem pessoal parado obrigatório aqui para a água talvez um gelzinho trouxe aqui mas hoje está um pouquinho mais tranquilo embora eu estou um pouquinho com tosse está frio está um vento gelado agora deve ser por volta das seis e meia da manhã eu saí mais cedo hoje hoje o dia pesado duas mentorias de manhã duas à tarde uma noite de duas horas duas horas e pouquinho cada uma delas é um dia intenso suga muito da gente tem que entregar muito para os clientes mas eu adoro é um negócio que eu gosto muito de fazer e me faz muito feliz saber que a gente está contribuindo não só para o negócio dos outros mas para a vida dos outros porque a gente mexe com o bolso mexe com algo que muitas vezes vai levar felicidade para a família enfim a satisfação financeira leva muita coisa para a vida das pessoas e eu resolvi falar desse tema hoje a estratégia e metas né da projeção da metas da importância da gente projetar a meta mas primeiro ter estratégia embora possa parecer que eu esteja sendo repetitivo aqui no canal com esse tema mas eu tenho voltado a visitar algumas lojas né e a vida vai voltando um pouco ao normal a gente tem eu tenho evitado minha esposa principalmente a gente tem evitado sair para qualquer tipo de local e quando a gente sai com muitos cuidados aí e saímos graças a deus ainda pouco porque estamos nos resguardando aí em função desse período enquanto a gente não toma vacina né quanto tempo vai durar não sei mas é um esforço é um esforço e aí né indo a lojas conversando com os donos uns são amigos outros são ex clientes outros querem ser clientes enfim a gente acaba é normal conversando sobre o negócio as pessoas é não sei se criaram uma isso é uma mania se eu posso chamar disso né mas assim sabendo do que o outro faz elas acabam perguntando algumas coisas e eu adoro responder adoro contribuir não tem problema nenhum e em apoiar ajudar a dicas enfim muita gente me chama na empresa e a gente bate um papo o cara já faz alguma mudança essa é minha vida essa é o que eu sempre soube fazer e é o que eu consigo entregar de bom para as pessoas e para as empresas delas e aí nos bate-papos nessa semana fui semana que passou na verdade eu fui comprar algumas coisas trocar lâmpadas de casa um filete de led que queimou tô correndo atrás de marceneiro tô fazendo uma série de coisas porque as casas também precisam de manutenção e o ano passado a gente passou um bom período do ano por conta da pandemia sem fazer algumas das manutenções normais aí e aí precisando comprar algumas coisas a gente vai nas lojas acaba conversando com os donos e ao conversar com os donos a gente capta uma série de coisas e a grande maioria pessoal isso não é ruim tá não tô aqui para falar mal daquelas pessoas que eu fui nas lojas não tá é mas é uma dica não é um conselho que eu trago aqui e até já falei para eles lá para todos todo mundo que eu que eu encontro eu falo cara você tem que encontrar a primeira coisa é o seu caminho né para onde você quer ir e aquele ditado né se você não sabe para onde você quer ir qualquer lugar serve qualquer caminho certo e tal aquele ditado não é só válido quanto ele é importante porque porque a tendência do empresário é tocar o dia a dia e terminar o dia para embora às vezes ele tá preocupado com filho às vezes ele tá preocupado com o convite às vezes ele está preocupado com alguma coisa ele tem conta para pagar ele quer que termine a semana ele quer dizer mais ele quer fazer uma série de coisas nesse malabarismo que a gente tem aí de obrigações para cumprir durante semana muitas coisas a entregar muitas coisas para fazer porque somos às vezes inclusive sozinhos e e essa solidão empresarial né pelo fato de sermos donos nos faz tomar atitudes várias né a gente tem que fazer um pouquinho do marketing fazer um pouquinho das vendas cuidado pós venda entregar atender o cliente fazer compra e uma série de outras coisas aí o famoso rodar os pratinhos dos processos que eu chamo só que eu vejo que as pessoas não têm direção no negócio né as pessoas eu falo de estratégia porque é uma metodologia que a gente desenvolveu a partir de outras ferramentas e metodologias que já tem no mercado o pequeno e médio empresário peguei várias coisas enxuguei coloquei no liquidificador tirei somente aquilo que para os pequenos e médio serve e ainda desenvolvi algumas outras coisas que já eram da minha expertise é que a gente trouxe para melhorar e eu sinto que os empresários não têm direção eu chamo de estratégia isso porque pra mim estratégia é você modelar o caminho para onde você vai é saber a direção para onde a empresa está indo se você tem os recursos adotados você está acertando nas o seu cliente muita gente não está nem acertando não sabe qual o perfil do cliente parece besteira falar isso hoje em 2021 mas é verdade a quantidade de gente que não sabe o perfil do cliente é muito grande a quantidade de cliente que não sabe quais são os produtos e serviços que dão mais lucro é muito grande a quantidade de cliente que não sabe por exemplo o que fazer é em relação a não sabe o que fazer em relação a marketing por exemplo acha que marketing é fazer post é estar na rede social o tempo inteiro só fazendo post e figurinha isso não é marketing marketing vai muito além disso é marketing acertar para a persona certo o anúncio certo para fazer com que ela entre no funil de vendas e aí uma série de outras coisas precisa ser feita é criar visibilidade é uma coisa fazer marketing é outra visibilidade está dentro do marketing uma hora a gente vai falar sobre outros assuntos aí mas o que é importante você entender é primeiro eu preciso você que é empresário você que está abrindo o negócio pessoal só por mim a gente precisa ter uma estratégia somente depois que eu desenho essa estratégia esse esse mapão que eu chamo né com os os elementos principais do caminho que eu quero seguir na minha empresa para poder atingir os resultados que eu preciso somente depois disso tudo bem obrigado é que eu vou conseguir planejar isso então que as grandes empresas chamam de planejamento estratégico que na verdade eles sentam algumas vezes e vão discutir algumas coisas que a direção da empresa né e eles já otimizam as essas ações do mapa estratégico que eles já tem que só estão revisando e juntam pessoas para fazer esse plano daquilo que vai ser feito quem vai fazer o que quando e desdobrar isso nas pequenas empresas eles a gente não tem o antes do planejamento estratégico que a grande empresa tem que é a estratégia planejamento estratégico para planejar a estratégia estratégia que já foi pensado há um tempo como a empresa é grande né os meus ex clientes são todos grandes por exemplo eram empresas gigantes empresas gigantes já tem planejamento estratégico para 10, 20 anos porque eles precisam ver muito na frente eles não podem errar se a empresa quebra a empresa tem problemas financeiros de produto de uma série de coisas então eles só fazem uma revisão do planejamento estratégico a cada seis meses nós que somos pequenos empresários que não fizemos nem a estratégia como é que a gente ainda como é que a gente quer planejar isso depois a gente precisa desenhar essa estratégia que é esse mapa para onde a gente quer ir é e depois poder planejar e uma das coisas que eu também vejo que eu quero falar nesse vídeo só de dois assuntos né para não estender muito é que dentro da estratégia ou dentro desse caminho dentro da direção que a gente quer dar para o nosso negócio existe uma coisa que é muito importante existem várias né mas uma delas eu vejo tô falando em função dessas visitas de algumas lojas que eu fiz essa semana tanto em Taubaté quanto em São José dos Campos de pessoas que eu conheço tá a gente precisa projetar meta e aí eu vejo eu pergunto para o cara como é que estão as suas metas está conseguindo atingir e tal cara essa meta do mês hoje eu consegui e aí você fala e lá em junho como é que tá suas metas inclusive em relação ao que você tá fazendo hoje qual é essa diferença aí você tá querendo crescer tem os tem os recursos adequados para você atingir isso lá não não tenho meta de junho ainda eu tenho desse mês e eu tô eu acho que eu vou chegar lá pessoal a gente não pode ter só a meta do mês se a gente tiver só a meta do mês a gente vai ficar brigando para construir somente as ações do mês isso é muito pouco isso é muito pobre no sentido de ser pouco para que você pense naquilo que deva ser adequado para o seu negócio a gente precisa a gente precisa pegar a nossa estratégia finalizá-la e dentro da estratégia ainda projetar as metas por ano inteiro pegar um calendário do ano 12 meses e falar quais são as receitas despesas fixas e variáveis que eu quero ter ao longo de todos os anos para os principais serviços para as principais contas seja fixas e variáveis né despesas e poder enxergar isso até dezembro porque se eu quiser tomar uma ação lá em junho a eu lá em junho eu vou precisar comprar é contratar por exemplo uma pessoa para fazer isso porque se eu tiver crescendo tudo isso não vai dar conta de fazer isso eu tenho que pensar nessas coisas que hoje eu chamo de estratégia para poder orientar o negócio nessa direção só que antes de eu pensar na meta que vai ser projetada por ano inteiro eu tenho que pensar nesse mapa que é a minha estratégia não dá para fazer diferente os empresários geralmente tem a mania de mania não né a gente acaba pela necessidade do negócio tendo que tocar o dia a dia né e um dia após o outro pelo volume de coisas que a gente tem que fazer ser grande muitas vezes a gente nem tempo de parar para poder pensar nas coisas sentar mal mal fazer ali o financeiro finalizar as coisas fechar uma conta e tal ok é importante mas é mais importante você tem que ter esse tempo para você pensar na estratégia para depois planejar isso no seu negócio porque se você não faz isso você não vai ter um caminho e aí é o que eu tô falando né por isso que eu tô falando fazendo vídeo de analogia eu deixa eu voltar um pouquinho trabalho que agora para explicar porque que eu um dos motivos que eu achei eu achei válido fazer esse vídeo desde que o big biker que é uma competição que eu ia participar de mountain bike não de speed foi cancelado ano passado por conta da pandemia eu comecei a fazer até uma planilha na que eu paguei uma pessoa para me apoiar para fazer uma planilha de treinos e eu tava nessa planilha forte treinando para competição indo bem melhorando todos os meus tempos fazendo treinos longos curtos de resistência de força uma série de coisas porque lá a competição é punk é morro pesado barro uma série de coisas e eu tava treinando forte não que eu não esteja mas a gente acaba aliviando né se você não tem meta e não consegue projetar essa meta hoje por exemplo qual é a minha meta da bike não tem eu tenho uma planilha que eu tô cumprindo isso é muito pouco eu tô me sentindo hoje é fazendo uma auto crítica uma auto análise como os empresários que eu visitei que me perguntavam né aí eu tinha que responder obviamente com bastante sinceridade que faz parte inclusive da minha profissão e o empresário precisa e quer ouvir as coisas que eu tô falando e eu me senti nessa auto responsabilidade agora estou me sentindo como um empresário que não tem estratégia e não tem projeção de meta nenhuma eu não sei para onde eu quero ir eu tô repetindo alguns treinos eu tô alguns treinos inclusive porque eu tenho o Strava que é um aplicativo que me mostra é tem o telefone que me mostra telefone não desculpa o celular né que conecta com o telefone aí ele me mostra batimento cardíaco velocidade média aí comunica com o Strava me dá os dados e tal a gente vê algumas variáveis que são os indicadores que a gente melhorou mas eu não estabeleci novas metas eu não estabeleci uma nova jornada eu não sei o que eu quero atingir mais lá para frente é quando eu desdobro isso de lá para frente até hoje eu me senti hoje né por isso que eu escolhi fazer esse tema até falar de outro tema que fica para a próxima mas eu escolhi hoje falar sobre isso porque eu me senti perdido e aí eu me senti como aqueles empresários como sem uma direção sem uma meta para atingir ou metas específicas projetadas para que eu pudesse cumprir e aí sem isso primeiro qualquer caminho que eu fizer vai me levar a qualquer coisa eu vou me basear por metas muito pequenas que são as metas eu tô equivalendo aí as minhas metas de cada trecho como se fosse as metas mensais do empresário eu só tô fazendo para cumprir o arroz com feijão e eu não sei nem se eu tô melhorando né muitos dias eu me sinto às vezes eu me sinto cansado e aí não consigo cumprir nem o percurso que eu falei porque né cansaço não deixa você atingir aquele resultado e muitas vezes por não ter meta eu não consigo inclusive é saber os através dos indicadores que o estrava me dá que o celular me dá aqueles não os números que eu tenho tudo bem obrigado através dos indicadores que eu tenho na que que me são dados pelo aplicativo e pelo pelo celular é eu não posso fazer análise nenhuma para poder chegar a resultado eu não sei se eu tô evoluindo não sei se eu tô atingindo nada qualquer número para mim tá sendo bom eu tô me baseando somente por metas específicas e eu não sei se o meu resultado final né por exemplo eu tivesse uma meta lá no final do ano para atingir alguma coisa um resultado maior até se eu atingiria então vai por mim pessoal desenhe o seu mapa estratégico detalhe esse mapa estratégico projete as suas metas até o fim do ano nem que seja entre aspas chutadas projetadas mas você tem que saber até onde você quer ir mês a mês como é que você quer crescer quanto que você quer faturar qual produto qual serviço você quer colocar novo quando para depois você planejar isso colocar isso no cronograma da nome aos bois diz designar projetos internos para as pessoas e ir alcançando coisas maiores para sua empresa crescer mais e mais rápido aí os processos vende encontro né que a terceira coisa que eu trabalho no meu processo de mentoria primeira estratégia depois eu planejo depois eu vou para os processos porque se eu não tenho estratégia não consigo planejar o que que os processos internos da minha empresa vão precisar fazer e eu fico perdido e aí eu não consigo ter o resultado que eu tenho em função de não alinhar os processos internos adequadamente com o planejamento que eu fiz que também vão estar alinhados com a estratégia do meu negócio bom dia só para encerrar eu não disse que sem estratégia a gente acaba só cumprindo as mesmas metas se é que a gente tem meta acabei de chegar aqui no estacionamento e quando eu olhei os resultados do Strava eu fiz o mesmo percurso praticamente na mesma velocidade média olhei as principais inclinações para eu saber os RPM e as minhas pulsações como é que estavam estavam praticamente as mesmas ou seja eu não regredi mas também não evolui então pessoal precisamos eu inclusive para minha bike montar estratégias corretas precisamos ter projeção de meta porque se eu não souber olhar para frente muito provavelmente eu vou só cumprir metas de curto prazo e as metas de curto prazo na maioria das vezes não vão levar a gente a outros patamares ou a patamares que a gente realmente deseja bora lá que o dia cheio eu desejo para você um ótimo trabalho aí no seu negócio um ótimo é um ótimo dia também obviamente e muita saúde bora lá um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri